Olá pessoal que segue o meu canal, hoje veremos a nova lore de Lux, a Dama da Luz. Esta é minha escolha! Luxana, ou Lux, como preferia ser chamada, cresceu na cidade demaciana de Alta Pratânia. Uma cidade nos planaltos rochosos no nordeste de Demacia. A mais nova de duas crianças nascidas na prestigiosa linhagem Stinguarda. Uma honra dada à família incumbida de proteger o rei. Seu avô salvara a vida do rei na batalha da Presa da Tempestade. E seu pai assumia os deveres de proteção durante o ataque noxiano conhecido como a Queda do Ciro. Esperava-se que o irmão mais velho de Lux, Garen, também honrasse o título. Desde o começo de suas vidas, tanto Lux quanto Garen foram ensinados a lutar, cavagar e caçar. Porém, enquanto Garen escolheu seguir a tradição familiar e juntou-se à vanguarda testemida, um dos regimes de combate de elite demaciana, Lux nutria sonhos de se aventurar para além das fronteiras de Demacer, para explorar o mundo lá fora. Seus pais não aprovaram tais ideias e esperavam que Lux, sendo a única outra filha, assumisse o papel de guardiã e defensora das propriedades da família. Embora fosse um dever importante, não era isso que a idealista e obstinada Lux tinha em mente para o futuro. Ela idolatrava Garen, mas protestava contra a sua ideia de que deveria deixar suas ambições de lado e fazer o que dela esperavam, como era dever de todos os demacianos. Receber ordens não era forte de Lux, uma garota incontrolável com grandes ideias e sonhos brilhantes. Para a infinita frustração dos tutores que buscavam prepará-la para uma vida de zelo à família, Lux questionava todos os ensinamentos e ia atrás de ideias novas e interessantes, debatia diferentes perspectivas e, de modo geral, frustrava seus professores. Ainda assim, era impossível irritar-se com Lux, pois sua sede de vida e brilho interior acalmavam até o mais perturbados humores. Ela sempre tinha pensado que esse era o estado definitivo das coisas, mas, à medida que os dias passaram, ela começou a perceber que isso era mais do que apenas um erro. A verdade sobre o significado das coisas veio à tona quando, certo dia, Lux cavalgava solitária nas montanhas do norte ao entardecer. Enquanto o último raio de sol afundava ao oeste, seu cavalo escorregou no chão congelado e caiu, quebrando a perna da frente. Ela ficou ilhada, longe demais da cidade, mais próxima para chegar antes do anoitecer e perturbada demais com dor de seu cavalo para simplesmente abandoná-lo. Ela sabia que Garen diria, Sacrifique o cavalo rapidamente para acabar com seu sofrimento, mas Lux não conseguiria matar um animal no qual montava desde criança. Enquanto se preparava para uma noite sozinha nas montanhas, uma matilha de lobos, dente de sabre, magros e famintos, sentia o cheiro do sangue do cavalo. Saiu de seu covil em busca de carne fresca. Ao cair da noite, percebendo que Lux ainda não tinha voltado para casa, seu pai e Garen saíram à sua procura. Eles procuraram a noite toda e, no fim, a encontraram na manhã seguinte, solitária e tremendo junto ao seu cavalo abedrontado. Em torno dela, havia seis cadáveres de lobos, dente de sabre, pelos queimado e carne rasgada. Lux se recusou a contar o que tinha acontecido e implorou ao seu pai que resgatasse seu amado animal. Uma carroça foi enviada da casa da família e o cavalo foi salvo enquanto Lux cuidava de seus ferimentos. Desde aquela noite, a menina sabia que tinha habilidades que superavam as de todos à sua volta. Habilidades que o povo de Demacia, tão avesso à magia, enxergaria com ódio. Desde que era bebê, Lux ouvia que a magia tinha deixado Runeterra à beira da aniquilação. Seu próprio tio tinha sido massacrado por um mago e o folclore de Demacia era repleto de narrativas que retratavam feiticeiros como perversos servos do mal e corações puros corrompidos pela magia. Será que ela se transformaria em um deles? Seria ela uma abominação? A ser morta ou exilada bem longe das grandes muralhas? O medo e a incerteza a atormentavam. E ela passou muitas noites de olhos e punhos firmemente cerrados para impedir que a luz atravessasse sua pele e emanasse para o ambiente. O receio de que houvesse algo errado com ela quase consumia sua alma. Porém, aos 13 anos de idade, houve uma estranha noite na capital de Demacia. Uma noite em que, segundo contam, um grande colosso de pedra saiu andando a escuridão afora. Depois do episódio, Lux voltou à Alta Pratânia com uma nova perspectiva sobre seus poderes. Os Stinguarda deixaram Garen na capital para treinar com a vanguarda destemida e Lux só via seu irmão durante raras visitas à Alta Pratânia. Como resultado, a cada retorno, seu relacionamento ficava mais distante. Quando Lux voltou para casa, estava determinada a aceitar seus poderes em vez de temê-los. Para a eterna consternação de seus guarda-costas, ela sempre conseguia escapar deles para ir cavagar por horas a fio. Longe de olhares crísticos, sozinha na floresta selvagem, Lux dava liberdade à sua magia. E aos poucos, aprendeu a controlá-la melhor. Finalmente, a menina se via livre para soltar seus poderes em toda sua endomita grandeza. Ela conseguia dobrar a luz para cegar e confundir, criar uma incrível radiança na palma da mão ou conjurar figuras luminosas do nada. Além disso, ela também produziu uma luz tão intensa que era capaz de queimar e destruir. Houve uma época em que tais poderes assustavam, mas agora ela se comprazia neles, feliz por finalmente poder expressar-se totalmente. Contudo, à medida que estudava melhor seus poderes, Lux entendia que ainda tinha muito a aprender. Muitas vezes, ao longo dos anos seguintes, a jovem foi o epicentro de fenômenos curiosos na mansão Estinguarda. Luzes que dançavam no castelo, estátuas que recitavam poemas, sons de risada onde aparentemente não havia ninguém. Sua família sempre encontrou um jeito de explicar tais eventos e fez vista grossa para a fonte óbvia dos acontecimentos. Confrontar a realidade do que estava ocorrendo seria reconhecer uma verdade dolorosa e expor a família a uma atenção indesejada. Tentando fazer com que Lux entendesse as realidades do mundo, sua mãe a levava em passeios frequentes pelas propriedades de Estinguarda, visitando as muitas famílias sob sua proteção. Apesar de sua relutância inicial em assumir esse dever, Lux rapidamente se tornou conhecida como alguém que estava sempre disposta a ouvir e fazer o possível para ajudar seu povo em tempos difíceis. Quando a menina completou 16 anos, viajou com a família capital de Demacia por um mês para assistir a investidura de Garen no exército vanguarda destemida. Durante sua estadia lá, ela deu continuidade a ações altruístas e trabalhou para ajudar os necessitados junto a uma ordem religiosa beneficente demaciana, conhecida como os Iluminadores. Na capital, assim como em Alta Pratânia, Lux conquistou uma reputação de extrema gentileza e sagacidade. Nesse meio tempo, ela ficou amiga de uma cavaleira dos radiantes, a Ordem dos Guerreiros dos Iluminadores, chamada Kahina. Nos intervalos dos muitos bailes e eventos, a que tinha de comparecer com a família, Lux treinava combate com Kahina e rapidamente estabeleceu um vínculo profundo com a guerreira. No entanto, cada anoitecer, a personalidade inquieta de Lux vinha à tona e ela usava seus poderes para escapar dos muros da cidade. Demacia havia seduzido Lux com sua beleza, mas durante uma exploração de um vilarejo, nas sombras de uma floresta selvagem, a garota aprenderia que a escuridão poderia criar raízes até mesmo no mais luminoso dos jardins. Lux deu de cara com um ninho de criaturas carnívoras que planejavam atacar os habitantes do vilarejo. Então, ela as seguiu até seu covil na floresta. As criaturas habitavam um sistema de cavernas subterrâneas repletas de ossos mastigados. E tomada pelo sentimento juvenil de invulnerabilidade e indignação irada, ela as atacou com fulgurantes e irrupções de magia incandescente. Lux matou dezenas de monstros, mas em sua impedosidade, havia subestimado sua população e as criaturas logo a dominaram. Segundos antes de cortarem sua garganta, uma multidão de radiantes, que também procurava por esses monstros, atacou o covil e cravou suas espadas nas criaturas. A líder desses guerreiros era Karina e ela viu do que Lux era capaz. Lux foi levada de volta a Demacia e foi apresentada ao círculo interno dos iluminadores, onde teve que tomar uma decisão difícil, usar seus poderes para fora das fronteiras de Demacia e aprender sobre seus inimigos ou ser exilada para sempre como a dentedora de magia. Lux ficou surpresa em saber que Demacia tinha uma ordem disposta a fazer uso de magia, mas a escolha que lhe ofereceram era tentadora demais para ser recusada. E ela aceitou-o prontamente. Seus pais voltaram à Alta Pratânia e sabiam apenas que sua filha havia sido recrutada para servir a coroa e que permaneceria em Demacia para se juntar ao exército dos radiantes. Eles ficariam surpresos, mas também felizes por Lux ter finalmente encontrado seu lugar em Demacia. Lux ficou na capital por vários anos, treinando com os radiantes e aprendendo com os iluminadores antes de embarcar em sua primeira missão. Seu objetivo era infiltrar-se às terras disputadas do leste de Demacia, alvo do Império Noxiano, para investigar possíveis sinais de agentes inimigos tentando unir esses estados contra Demacia. A missão de Lux foi um sucesso total e o plano nefasto falhou. A frágil aliança dos agentes noxianos foi desfeita com seu colapso em meio a um tribulhão de traições e mentiras. Mais missões se seguiram, cada qual consolidando ainda mais a reputação de Lux como alguém capaz de cumprir até mesmo as tarefas mais difíceis. Além dos muros de Demacia, Lux aprendeu mais sobre o mundo e viu sua rica diversidade, sua história escrita em uma infinidade de povos. Ela finalmente percebeu que o modo de vida Demaciano não era o único jeito de viver e agora conseguia enxergar claramente seus defeitos e suas vantagens. Longe de sua terra natal, Lux pode usar livremente seus poderes, mas os esconde quando volta para visitar seus pais e Garen. Para seu irmão e sua família, ela é uma serva leal de Demacia. O que é verdade, só não do jeito que eles pensam. Olhe dentro de você. O que você vê? Seria sua alma uma luz que se esgota? Fortalecida pela fúria. Endurecida pelo fogo. Busque profundamente quem será você. E aí E aí E aí Seja lá o que me encontre, você deve guardar Você não pode temer o que jaz abaixo Veja as listas de reproduções Se inscreva no canal, vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã Olhe dentro de você O que você vê